Abertura 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 Olá pessoal, eu sou RDGaymore e estamos aqui para mais um solo para vocês pessoal. Porquê pessoal, por vocês não curtiu os solos, então eu estamos aqui para mais um pessoal pessoal. Solo Fortnite pessoal. Eu aviso-vos pessoal, enquanto o problema das porcarias das lives mesmo. Enquanto o problema das lives não se resolver, eu não vou gravar mais lives, só vídeos. Porquê pessoal? Porque a porcaria da live fica-me sem o áudio mano. Tipo eu tenho o micro ativado mas depois a live fica sem áudio, é isso que eu odeio mano. Eu não sei porque é que isto acontece. Pronto Porque ó Vocês que nos comentários, eu já apaguei a live, ficou sem o áudio. Mas antes de eu apagar, uns inscritos meus começaram aí a dizer que tinham o micro desativado. É o problema da porcaria da live que acontece isto. Não sei porque, porque é que a live fica sem o áudio, porque é que não fica. Mas enquanto este problema não se resolver, vamos continuar a gravar vídeos. Então pessoal, hoje estamos aqui para gravar um solo fortnite. Um solo forte. Então pessoal, um solo fortnite. 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 Bom pessoal, subscrevam no canal, deixem já o vosso likezão. E ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos novos pessoal. E agora bora fazer um solo fortnite. E nós vamos para o parque agradável. Porque eu quero ir para o parque agradável. Parque agradável é o melhor jogo do mundo. Parque agradável pá. Parque agradável é o melhor jogo do mundo. Parque agradável é o melhor jogo do mundo. Parque agradável é o melhor sítio do mundo. É o melhor sítio pessoal. E também é o melhor sítio. Pessoal, vocês querem apostar que nós hoje vamos fazer vitória? Querem apostar. Se não a bocado fizemos pessoal. Nós agora conseguimos. Só se nós morremos pãozé spammer ou pãozé bot. Ok pessoal? Mano, não é que eu juro. Eu odeio os spammers mano. Eu ainda a bocado. Eu joguei bué bai mano. Tipo eu acho que fiz quatro quilos. Eu gravei e tudo. Pessoal está no YouTube. O último vídeo que eu gravei antes deste pessoal. Então esse vídeo está no YouTube. Eu fiz quatro quilos. E depois morri para um spammer costa. Eu fiz quatro quilos. Eu fiz quatro quilos. Aguentei quase até o finalzinho. Acho que foi até aos 17 pessoas. Aguentei quase até ao finalzinho. E depois morri para um spammer. É pessoal. É triste. É triste. É triste. Mas o que é que estás a fazer pessoal? Fortnite agora é fim. Eu vou ficar com o balo do make-up e depois... Logo fico com outro balo. Mano, sério. Por que é que eu estou a fazer isto? Tipo a sério. Vai. Corre lá para o parque agradável. Fogo. É mais rápido ir assim sem o paracadas. Vai. Logo para o parque agradável. Vamos logo para o parque agradável pessoal. Porque eu quero ficar antes que alguém apanhe o balo do make-up pessoal. Eu estou bem viciado em vir com este paracadas. Eu gosto bem dele. Ainda por cima ele dá música. Tipo eu tenho o paracadas da Vitória. Eu tenho paracadas muito melhores que este. E com as raridades muito melhor que este. Este é a raridade épica. Eu tenho o paracadas com a raridade lendária. Mas tipo eu vou com este porque ele dá música. Fico aqui porque é um dos meus favoritos. Eu estou bem viciada a vir com este. Não sei porquê. Primeiro vou ficar ali com o balozinho do make-up. Eu acho que o balo do make-up é um balo daquele... Ah é balo normal. É balo normal. Não, não é balo normal não pessoal. É um daqueles balos diferenciados que dá o luto melhor. Bom, eu também não dei luto muito bom. Quer dizer. Deu luto ultra mega bom. Mas se eu fosse bom. Porque eu não sou bom de Rocketman. Tipo eu odeio Rocketman. Não odeio. Eu gosto de Rocketman. Tipo. Quer vir para aqui? Quer vir para aqui? Corre! A culpa não é minha de não teres arma amigo. A culpa é minha de não teres arma não? O Rocket vai para o final de tudo. Isto não é preciso organizar que eu vou já beber. Mas o Rocket vai já para o final... Ah não, 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 pera antes de beber! Antes de beber. Estão aqui minis. Antes de eu beber... Primeiro bebo os minis, senão depois não dá para beber os minis. Agora vou para aqui, deixa-me só organizar aqui. Porra, pá! Para com isso, caramba! Isto disparou automaticamente, pá! Vamos salvar-me. Mano sério, eu odeio este problema das lives. É por isso que eu já não vou gravar mais lives. É por isso que eu agora não vou gravar mais lives. Se eu gravar pessoal, vai ficar sem áudio, então já. Por isso, se vocês quiserem ver lives sem áudio... Pronto, não é? É por isso que eu não vou gravar mais lives. Mas comenta aí se vocês querem que eu consiga gravar as lives, mesmo com áudio ou sem áudio. Eu sei que o que interessa é vocês verem os guardes, não é o áudio. Mas... Tipo... Tipo... Eu estar numa live e sem que pagar... Mas já... Eu não sei porque é que isso só acontece com as lives, com os minis. Não, não acontece. Bom, mas ainda bem que só acontece com a live. Se acontecer com a live e com os vídeos, eu não sei o que é que ia fazer. E começar a gravar vídeos pelo bem-plodres. Não, mas eu adoro. Por que é que isto foi uma conta? Espera aí, espera aí. Não! É de chote na cabeça. Não é que o pior é que depois neste baú tinha logo de me calhar a luta da bosta. Também não posso dizer porque era luta até que bom. É bom se eu fosse bom no Rocket, mas eu não sou muito bom no Rocket. Aí, é um cantinho do Golo. Pronto, o placard já subiu. 1-0. Eu só não... Eu só não fico aqui mais tempo. Eu só vou ficar aqui mais tempo só porque eu quero ir lutear. Porque eu só estou com esta arma. E no sinal, com esta arma já fiz 2kg, mas... Eu não acredito que só me está a sair pistolas. Eu não quero pistola. Eu sim porque... Se era para isso, mais valia... Espera, não vou marcar as bolas. Boa, Pump! Fixe! Era bom que eu me calhasse uma Pump verde, mas não calha. É uma Pump verde ou uma Pump azul ou uma Pump lendária? Ou uma Pump épica? Pump lendária. Pump lendária. É a melhor Pump. É a melhor Pump de todas. Não mano, literalmente. Claro que Pump lendária é muito melhor. É muito melhor. Bom, eu não consegui lutear muito em parque. Vamos agora ver se aqui é algum... Algum gude. Porque eu também não vou ficar em parque agradável. Agora, porque a tempestade está a vir. Não vou ficar. Mas este tipo tem baú. Vamos lá ver o que é que este baú faz. Bauzinho, o que trazes para mim? Não levo o Medikit porque tenho uma Rocket. Olha, sabes que mais? Pessoal, vocês sabem que mais? Eu não quero... Eu não vou utilizar Rocket, mano. Que seu bicho porro, Rocket. Vamos ver o Medikit. Está muito melhor. Toma Rocket! Agora ficas aí. Eu até levava o Rocket porque eu ainda presto meu lendário. Mas... Eu só não levo o Rocket porque eu não sou nada bom de Rocket. Se o meu amigo Angel ainda estivesse aqui. A jogar comigo. Só que ele não está online. Mas se ele... Mas se ele estivesse aqui. Eu até lhe dava Rocket porque eu adoro Rocket. Ainda presto meu lendário. Mas, já. Como ele não está e eu não sou bom de Rocket. Eu não levo o Rocket. Prefiro usar um kit médico. Para mim vale mais a pena. Eu não sei porquê. Tipo... Não sei. Era que isto que eu tivesse Sniper. Mas não tenho. Vamos para aqui. Ah, esquece. Não vá. Não dá pá. Olha, vamos para aqui. Fica dentro da safe e até que pode ter lá gente. Apenas tem uns Sniper. Ei, vocês viram o último vídeo que eu gravei mano. Sem ser este. Vocês viram o último vídeo que eu gravei mano. Sem ser este mano. Esse vídeo eu fui ganhando a Sniper. Tipo... Eu só estava ali. Eu só estava a fazer aquilo com Sniper. Demasiado só. Ah, pára. Eu sabia. Está ali um gajo. Eu vou roxar. Eu vou roxar. Só porque eu agora já estou mais bom pessoal. Porque antes tipo... Já estou melhor no Fortnite. Porque antes tipo... Quando eu era ganda no Balhão no Forte pessoal. Eu tipo... Quando vinha um gajo mano. Eu simplesmente fugia. Tipo... Eu não ia roxar né. Eu... Isso toda a gente né. Se és nubo. Tu mesmo que sei. Está ali. Está ali. Vou roxar. Ainda por cima está aqui o Sniper. Eu não sei onde é que ele está. Está ali. Está aí dentro. Vou dar de costa. É bom. Encontre o meu galhão. Um spammer. Fogo. Olha o meu spammer com o CMG pá. No galhão pá. Olha o meu spammer com o CMG. Fogo. Dava-lhe um gander de choque na cara. Morria logo. Olha o meu spammer adora. Aposto que só me matou a mim. É pá. Fogo. Grande spammer pá. Mas vamos pessoal. Este foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado pessoal. Obrigado por terem visto. Fizemos só dois quilos. Eu sei pessoal. Eu sei. É pouco. E como sempre estamos sempre a morrer. Para spammer. Para este spammer. Oh mano. Assim que encontrar uma CMG. E uma tática no próximo vídeo pessoal. Se eu chamo a CMG uma tática. Eu nem vou levar a tática. Eu vou levar a CMG. Já que eles gostem de ser spammer. Tipo eu até tinha a CMG. Mas eu não ia conseguir trocar não. Não é que ele anda no galhão. Fogo. É que tipo. Ele nem o luto organiza. Mas pronto. Pessoal. Estes foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. A galera de terem visto pessoal. Deixem já o seu likezão. Subscrevam. E ativem o sininho. Das notificações. Nota. Nota. Notificações. Para verem todos os vídeos novos. Aqui do canal. É lá pois é bebê. Vamos lá ver todos os vídeos novos. Vídeos. Pessoal. Hoje já não vai sair mais vídeos. Mas estejam descansados. Que amanhã. Já vai sair um vídeo novo pessoal. Um ou dois vídeos novos. Então. Então. Não fiquem com saudades. Que amanhã na roca. Então. Não. 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 Não.